Sei da onde eu vim, sei onde é que eu tô Sei pra onde eu vou, sei pra onde eu vou Mama, comprei um duplex, vai lá, ei, eu tô fresco Pouco a pouco eu vou, pra um lugar melhor Eu pouco a pouco vou, pra um lugar melhor Porque eu me mereço, ei, eu me mereço Reclamar de barriga cheia, já fiz Já me iludi com catota até que foi fixe Já me perguntei se era essa a vida que eu quis Se não crescesse rápido talvez nunca visse Eu trabalhei com pressa e descanso sem pressa Não ia querer ficar no ice se eu soubesse Não nasci pra ser burro mesmo que eu quisesse Faria tudo de novo, acredito, sei da onde eu vim Sei onde é que eu tô Sei pra onde eu vou, sei pra onde eu vou Mama, comprei um duplex, vai lá, ei, eu tô fresco Pouco a pouco eu vou, pra um lugar melhor Eu pouco a pouco vou, pra um lugar melhor Porque eu me mereço Ei, tu me mereço Olá, boa tarde a todos Eu sou a mãe do Télio Agradeço a todos vocês que tenham apoiado o Télio Nesta situação Graças a Deus estou muito, muito feliz Foi de muito sacrifício É muito sacrifício mesmo A mãe, com a idade que ele tem Ele ofereceu-me uma coisa que eu não esperava E graças a Deus estou muito, muito contente E não tenho como agradecer Não tenho como agradecer Eu não tenho palavras Eu, meu bebê, eu me coçulo E graças a Deus eu não esperava Então, eu mando um abraço a todos vocês Que tenham apoiado o Télio Tenham apoiado do coração Assim como eu, como mãe Sofri tanto, continuo a sofrer Mas graças a Deus está aí o meu bebê Graças a Deus Manda um abraço grande, grande Para todos, 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 todos